Oi pessoal do canal, quem fala com você aqui é Vitor Cândido do canal Cândido N7 aqui nessa plataforma e tô monitorando aqui se o 22.1 tá chegando, mas até o momento que eu tô gravando esse vídeo o 22.1.1 ainda não tá disponível. Importante lembrar que segundo o cronograma da AMD nós teremos três drivers, né? Pelo que se sabe ainda, no mês de janeiro. Então vão ser drivers bem corridos, vai ser aquela pegada de alguns meses, como foi ano passado, em 2021, um driver por semana, né? Então deve estar acelerado dessa forma, ou vão atrasar o cronograma, não sei, mas só pra dizer pra vocês que eu estou atento. Eu tô pesquisando muito sobre essa 6.500, vendo performance, né? Lendo informações sobre ela, não tenho expectativas de ser uma placa extraordinária não mais E a única coisa que eu apostava nela, como uma garantia de futuro pra ela, é se ela tivesse pelo menos um bom preço. Porque é uma placa capada em encoders, capadona, né? Praticamente, segundo teorias da conspiteólogos da conspiração, vai equivaler a uma 500, apesar de que em alguns sites que fizeram comparativos em teraflops, ela se comparava a 480, mas existe algumas questões pontuais nela, que esse negócio de igualar a teraflop também é relativo. Tem placas aí que ao longo da história tinham a mesma quantidade de teraflops e a outra fazer mais FPS. Não é só o teraflop que vai definir a performance da placa, a gente sabe muito bem disso, né? Mas uma placa capada de encoders, né? Ou codec, às vezes as pessoas falam codec, mas o pessoal do canal sempre puxa a minha orelha, encoders, né? É uma placa capada de encoders, não tem encoder pra nada, então no contexto de você vai streamar alguma coisa, nem o encoder AV1, que já falei isso em outros vídeos, que era o encoder característico da linha RDNA2. Tem nela? Não tem, é capada, uma placa capada de encoder, capada de dignidade, por assim dizer, porque, né? Então, e agora com esse preço aqui, esse é o que a Asa está falando, porque quando é lançamento todo mundo fala que vai ser barato, ou imagina convertir dinheiro pra real aqui, estupidamente, conversão direta. A gente sabe que vai ter lojista, imposto federal, ICMS, tananã, né? O lucro exorbitante, o zoiudo do lojista e vai ter tudo aquilo que vai aumentar o preço. Então, nesse momento, aí o rapaz fez um Twitter maravilhoso, um Twitter maravilhoso. Acho que foi até pelo Twitter do PCFact que eu cheguei nesse Twitter aqui. Ele respondeu no Twitter do PCFact. Olha o que o rapaz fala aqui. O processo de criação dessa placa da MD foi guiado por um princípio. Como a gente pode, extraindo o máximo de lucro possível, humilhar mais quem tá desesperado por uma placa de vídeo pra terminar de montar um PC? Então, o que a gente vê aqui é o que que a, na minha opinião, eu acho que a MD fez. Tá todo mundo querendo montar, que monta PC desesperado porque precisa de uma placa de vídeo. Né? Tem pessoa que topa pegar uma APU de boa e dá uma boa travada nos gráficos e vai se divertir. Conhece pessoas. Eu, particularmente, não conseguiria ficar com uma APU. Não conseguiria. Eu não consigo. Eu me conheço. Tá? Não conseguiria ficar com uma APU. Então, o que o que você observa e de boa é humilhante, mas parece que é isso como o rapaz tá falando. Eles fizeram como o mercado tá desesperado por placa de vídeo, porque o mercado gamer, PC gamer, concorre com o mercado da mineração agora, né? Porque é, salve-se quem puder, né? As placas de vídeo. Então, o preço pode ser praticado mais alto, o que eu acho zoeira. Então, eles pegaram uma placa e se bobear, daqui a pouco até minerador tá comprando isso. Tá tomando o fundo. Ah, não, vai ser uma placa horrível pra mineração. Daqui a pouco o minerador tá comprando. Vamos conseguir fazer um algoritmo, vamos fazer uma biosmode e vamos fazer essa placa minerar bem. Olha o que eles conseguem. Eles fazem miséria. Né? Então, o que acontece? Chega essa placa com o processo de fabricação mais simples possível para o DMD, porque, como já foi falado, a placa é capada de inúmeras coisas. A placa é capada, mas praticando um preço... Tá arriscado? Olha o que eu vou falar pra vocês. Ela vai chegar no preço que a R$6,600 chegou no lançamento. Agora, R$6,600 botaram o preço que eles quiseram, depois que esgotou, né? E depois passou a ter procura, demanda, passaram a praticar o preço que eles queriam. Mas não duvido que a R$6,500, ao chegar no mercado, possa estar com o preço no dia do lançamento da R$6,600 ou até mais. Ou até mais. E você vê, fez uma conversão bem. Então, é isso, cara. É extrair o máximo de lucro possível para humilhar quem está desesperado por uma placa de vídeo para terminar o seu setup. Muitas pessoas estão querendo terminar o seu setup e está faltando a placa de vídeo. Muitas pessoas adiaram o sonho de terminar o seu setup, o seu PC Gamer, porque estava faltando a placa de vídeo. E talvez a pessoa no desespero, como o último grito de misericórdia, vá se dividar, passe lá 400 vezes no cartão, na Kabum, alguma loja vendedora desses produtos. Não estou fazendo crítica da loja, por favor. Estou falando do preço praticado por eles, né? E agora, esse tipo de preço. Então, assim, eu... Por que que eu estou falando mais? Vai ser a última vez que eu quero falar dessa placa. Depois eu vou falar dela de novo, depois que os testes estiverem na praça aí. É porque eu estava empolgado. Eu pensava que iriam fazer que a R$6,500 fosse uma luz de esperança, de uma placa mais acessível para a galera na humildade, que está correndo atrás de terminar o seu setup, quer sair de uma PU, quer... Mas aí, interessante, eu estava muito empolgado no final do ano passado, tanto que eu tinha até parado de falar que eu preferia jogar no meu, né, no meu Xbox Series S. Eu estava, como os drives haviam melhorado, melhorado muito no final do ano passado, e alguns jogos ainda continuam sendo problemáticos. É importante lembrar que jogos não nivelam o seu setup. Eu canso falar isso muito aqui no canal. Não nivele seu setup por um jogo. Tem jogos que favorecem a NVIDIA, jogos que favorecem a AMD. Isso existe, tá? Não fica... Eu vejo que muitas pessoas gastam muita energia para depois chegar... É só nesse jogo que eu tenho um problema. E todos os meus jogos funcionam bem. É só esse jogo. Então, cuidado com isso, tá? Para não deixar que o jogo desmereça o seu computador. Mas no final do ano passado, eu estava até mais animado jogando mais no computador, né? Esse ano, eu estava jogando Final Fantasy. No final do ano passado, eu jogou Forza Horizon 5. Eu estava um pouco mais animado jogando no PC. Apesar de que Forza Horizon, por exemplo, eu senti que era muito mais fluidez no console, sim. Mas depois de algumas atualizações, até que estava legal jogar no PC. Fiz algumas lives, dei alguns lagzinhos aqui. Mas por culpa do driver da AMD, que eu tive problemas em live. Então, eu estava um pouco mais animado. Mas, sei lá, eu me empolguei um pouco mais. Não que todos os problemas tivessem sido resolvidos. Mas eu estava um pouco mais animado. A gente teve drivers com mais performance. E estava bacana. Deu mais FPS. O 21-12-1, o 21-Q4 da série Pro. E o pessoal estava animado. Mas, nesse situação dessa placa, eu falei, pô, legal. Vai chegar uma placa aí para poder animar a galera que está na dificuldade, na humildade, para levantar o astral. Mas, ao ler esse Twitter aqui e tudo que eu tenho visto nos últimos dias sobre a A6500, é o sentimento que eu tenho é esse. Legal, é o sentimento que eu tenho é esse. E, ó, não duvido muito que eles vão criar modelos dessa placa que vão estar a preço de quase uma 6... Vou ficar mais caro que uma 6600. Que vão alegar que tem alguma coisa a mais, né? Mas nada mais é do que uma placa capada de encoders, de cocodec, chame como você quiser. 4GB de memória apenas. Que, se você souber ajustar bem a textura, dependendo de qual é o jogo, até talvez vá. Mas, eu estou perdendo a esperança nela por causa dos preços que, aparentemente, vão chegar. Esse Twitter para mim aqui, eu recomendo você seguir o nosso Twitter do canal. Eu sempre estou compartilhando Twitters muito bacanas, né? Do Tons Hardware, do Videocard, está legal? É do PC Facts. Eu curto muito o conteúdo do PC Facts. Eu nunca vi um cara tão elegante, um cara que fala tão bem, um cara extremamente inteligente. Eu recomendo fortemente você seguir o conteúdo do PC Facts. Ele faz vídeo, eu acho, uma vez por semana só. Ele é muito seleto. Mas, ele é aquele cara que, assim, ele não entope o canal dele de vídeo, mas todo vídeo que ele faz é um caviar de vídeo. É uma sumidade, é uma coisa muito bacana. Eu recomendo vocês consumirem o conteúdo dele. É extremamente inteligente. E não tem medo de dar opinião séria, não. Não tem medo. Então, eu estou compartilhando sempre o Twitter deles lá. O cara é muito inteligente. Vale a pena ampliar o Twitter lá, que tem informações rápidas, objetivas. Ainda mais nós que estamos nessa expectativa das novas gerações de placas processadores, né? Da AMD, lançamento de placa de vídeo, driver de vídeo que vai sair também. Muita coisa está acontecendo. Esse ano está bem agitado. Não pulei no Twitter do canal, que está na descrição do vídeo. Legal? Segue a gente lá. Está no banner do canal também, se você quiser. Pegar lá. Ou durante o vídeo vai aparecer para você o nosso Twitter. Está a Cândido N7. Vamos abrir aqui o principal para vocês. Para vocês poderem ver. E vai ser um prazer ter você lá compartilhando o conteúdo conosco. Não. Cadê meu perfil? Cadê meu perfil? Aqui. Pronto. Aí vocês acessam lá. Vai ser legal ter... Compartilhar com vocês. Vocês também fazerem as opiniões de vocês e as críticas. E fico triste. Fico triste mesmo. Porque o que estão fazendo é uma palhaçada. Isso é um constrangimento. Constrangimento, sim. É tirar sarro. Tirar sarro. Porque a galera... A gente tem dois públicos assim. O que pode comprar rindo. E o que compra chorando. O que compra chorando é o que compra se endividando. Seria tipo assim. Se eu hoje perco o 6.570 XT. Eu ia ter que me endividar numa 6.600. Eu ia ter que me endividar. Vender um rim. Eu ia ter que me endividar feio. Para tentar pegar uma 6.600. E se eu não quiser perder meu canal. Se você quiser perder meu canal. Eu vou ficar... Pego o 6.750. Boto aqui. E vou fazer vídeo de Windows. Eu vou ficar inventando história. Vídeo de Windows. E perder meu engajamento completo. Porque meu alvo sempre... Acaba que meu engajamento é focado em AMD. Fala em barca de vídeo de AMD. Mas já falei demais. Segue o nosso Twitter lá. Vai ser um prazer. Você vai seguir o canal aqui também. Para a gente poder ficar por dentro dos próximos capítulos. Dessa humilhação que está sendo. Para o segmento gamer. Comprar placa de vídeo. Está sendo zoeira. Porque muitas vezes o cara que está ali. É só um cara que tem um... Às vezes é um jovem. E como é que um jovem vai explicar para o pai. Porque ele precisa de uma placa. Do preço que essas placas são hoje em dia. É complicado. É complicado para um jovem. E para o trabalhador. E para o trabalhador pai de família. Também tem que sangrar. Tem que sangrar. Então tem a galera que compra rindo. Porque vive no meio. É streamer. É uma outra realidade. E tem a galera que compra chorando. Na sofrência. Nós também estamos juntos. Sempre torcendo. É por isso que eu valorizo tanto. A questão dos nossos vídeos de performance. Das placas de vídeo mais simples do canal. O que seja. Porque a gente sabe. A correria que a galera está. Para tentar um produto maneiro. Mas o que você achou desses preços? Você já imaginava que ia vir dessa forma? Ou você como eu foi ingênuo? Eu fui ingênuo. De achar que chegaria a um preço maneirão. Para você poder investir. Você que está sofrendo aí. Com uma placa de vídeo muito antiga. Ou com uma APU. Eu espero o seu comentário aí. É muito importante saber a opinião de vocês. Um grande abraço. Seja seguir o nosso canal. Deixar o like. Tudo ajuda para caramba. Muito obrigado. E estou aqui atento. Se o driver sair. E tem vídeo hoje ainda de novo. Grande abraço. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.